E aí Chico, boa noite. Aqui é o Diego, proprietário da Himalaia mais veloz e rápida do Brasil. Oi, Diego. Chico, tirando dúvida. Eu tenho a Himalaia, né? A minha Himalaia aqui, envenenada, abastecida a nitro, né? E eu... Acaba, pelo amor de Deus! Ela faz esse barulho, acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Daqui em dois anos, talvez, três anos, vender ela e comprar uma CB500X usada. Porque eu tô avaliando que talvez uma CB500X usada e confiável ali, talvez de 2021, valha mais a pena do que a Himalaia 450. Discordo. Eu percebo que muitos itens da CB500X são mais em conta do que itens da Himalaia 411. Imagino que, em comparação a 450, não vai ser diferente. E eu pretendo usar ela pra viagens, com garupa, viagens longas. E eu queria saber o que tu acha dela, né? Da CB500X usada, mais ou menos, nesse ano, assim, em 2020, em comparação a Himalaia, em relação a conforto, em relação ao custo-benefício das peças, em relação ao banco, pra garupa, coisas desse tipo, sabe? Eu queria que você aproveitasse e fizesse uma avaliação, pensando numa possível concorrência que haverá entre essa CB500X, assim, uma CB500X usada, e a Himalaia 450 que virá. Porque, com certeza, vai ser um cálculo que muitos outros brasileiros vão fazer, antes de efetuar essa compra, né? Assim como eu. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, respondendo essas questões que eu falei, por favor. Diego, muitos brasileiros vão preferir com moto zero. Entendeu? Moto zero é melhor do que moto usada. Não interessa se é uma moto CB500X, que é ótima, mas é moto usada. E aí, quando você compra uma moto usada, você tem que levar muitas variáveis em consideração. Primeiro, conservação, qualidade da moto, como é que tá? Motor, troca de peças, trocou, qual quilometragem. Então, são muitas variáveis que aqui eu não tenho como dizer, pô, essa moto vale a pena, essa moto não vale a pena, isso é muito relativo. Então, eu sempre digo, o que é mais certo? É moto zero, cara. Moto zero é melhor do que moto usada, ponto final. Então, quando vai pra uma CB500X zero, pra uma Himalaya zero, a CB500X é melhor. É mais cara, mas é melhor. Porque é bicilíndrica, é mais confortável, tudo dela é melhor. Ela não vai ter o painel TFT, mas ela vai ter mais potência, ela vai ter 10 cavalos a mais, ela vai ter mais conforto, ela vai ser uma moto muito mais barata de manter. Mas, zero com zero é melhor, uma CB500X você pagar bem mais caro. Você vai pagar em torno de, cara, 20 mil reais, ou talvez entre 15 a 20 mil reais a mais do que a Himalaya. Se a Himalaya chegar nos 30 mil reais que a gente pode estar aguardando. A CB500X hoje tá 50. Então, essa é a comparação, moto zero com moto zero. Moto usada com moto zero, eu prefiro moto zero. Então, a CB500X depende da quilometragem, depende do estado de conservação, depende se o motor tá bom, depende de tudo. Então, se você comprar uma CB500X que foi toda desgraçada, ou que tá maquiada, cara, é um baita prejuízo. Se você comprar uma CB500X que você não tem referência nenhuma de quem foi o dono, é um baita prejuízo. Você não sabe, cara. Se você não tiver, comprou uma CB500X que você não fez uma boa pré-compra, não levou pro mecânico avaliar, você vai tomar fumo. Então, não. Muitas pessoas vão pensar assim, cara, eu não quero me estressar. Eu não sei a referência de quem era o dono dessa CB500X. Eu não tenho mecânico de confiança. Então, eu tenho mecânico de confiança, ele me disse que eu vou gastar mais dois mil reais pra trocar pneu, trocar pra cheiro de freio, mão de obra, não sei o que. Pô, eu vou pagar X na CB500X, que é o mesmo preço de Himalaya zero, ainda vou pagar mais dois mil reais, aí eu vou pra Himalaya zero. Com esses dois mil reais eu compro acessório. Esse é o cálculo. Então, às vezes, moto usada, dependendo do preço e dependendo do estado de conservação, não vale a pena. Não vale nem a pena financiar uma moto dessa. Pra quem paga a vista, tem poder de barganha. Quem paga a vista a moto usada, usada. Vai lá e diz, eu quero X desconto que eu vou pagar a vista. Agora, quem financia a moto usada, toma fumo, porque a taxa de juros do financiamento é lá na casa do chapéu. Então, eu, com a experiência que eu tive, eu tive muita moto usada. Eu só fui ter minha primeira moto zero em 2019. Então, eu sei muito bem o que eu tô falando. Hoje, eu não compro moto usada, a não ser que seja pra uma moto específica de coleção, ou uma moto muito específica. Uma coisa muito, 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 muito específica. Uma Harley, que é inviável comprar uma moto zero. A Harley eu compraria usada. Mas levando pra um especialista antes. Aqui em Salvador, tem muitos especialistas em Harley. Então, leva pro especialista, ele olha a moto. Se eu for comprar em São Paulo, vou levar pro especialista em São Paulo. Olha aí a moto, me diga aí como é que ela tá, e o que tem que trocar. Com certeza ele vai dizer, ó, você vai gastar X aí de manutenção. Aí eu vou fazer a conta. Se vale a pena ou não. Então, sempre que vocês tiverem uma questão dessa de moto zero, moto usada, ponderem, tá? Tem muitas variáveis em cima de uma moto usada. Muitas. E de uma moto zero, você já tem lá, que é uma moto que você vai tirar zero quilômetro, e que você sabe quanto é que vai ser a manutenção. Você sabe que você vai ter garantia. E você tá comprando aquilo ali, aquela moto que tem aquelas limitações. Já uma moto usada, você vai ter mais potência às vezes, algumas vantagens, mas um monte de interrogação, que são essas variáveis, né? Antigo dono, quantos donos, se tem B.O., se foi trocado com peça boa, se foi maquiada, se a moto foi de leilão, que às vezes você pega umas motos que o cara não fala que é de leilão, mas é, depois você se ferra. Entendeu? Muito cuidado. Hoje acordei com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fumo mentou, com uma copagem só de Megazord, Titanic, que eu daí tem a pegou, desilabra seus quimicom, de troca a ponta que quiser. Para quem é sensível, tem também comentou, o choque controlável, precisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar, as organizações de fúrbida, o personal é essa, no que precisa ter, o corra tem de fúrbida pra você. Se hoje quando acordou, do nada ela parece barata, use o fúrbido pra depois rever. Se o fúrbido passe não funcionar, conte com as organizações de fúrbida, personal pra aliviar você. Não existe modo cara que não tem a você, antes de eu cair, nessa conversa barata, hoje o corra tem, dito absurdo pra entender de fé. Agora só depende da sua vontade, o tamanho pra conseguir enxergar de vez. Para quem é sensível, tem também comentou, o choque controlável, precisa de um problema pra fazer viver. se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar, as organizações de fúrbida, o personal é o que precisa ter, o corra tem de fúrbida pra você. Conte com as organizações de fúrbida, não existe modo cara que não tenha você, antes de eu cair, nessa conversa barata, use o combatente, dito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade, o tamanho pra conseguir enxergar de vez. Não existe modo cara que não tenha você, antes de cair, nessa conversa barata, use o combatente, dito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade, o tamanho pra conseguir enxergar de vez. enxergar de vez.